Olá, todos bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos responder a mais uma pergunta que nos chegou aqui ao canal e que diz o seguinte. Olá Diana, terminei o secundário no ano passado e comecei a trabalhar. É o primeiro ano que faço o IRS, o que preciso de ter em conta para usufruir do IRS jovem. Obrigado. Ok, certamente que no portal das finanças, quando escolher a opção IRS automático, o anexo A, o anexo que está relacionado com os rendimentos obtidos a trabalhar por conta de outrem, basta apenas selecionar. No quadro A, escolher a opção 417. E depois no quadro F, em titular, escolher o seu número de contribuinte. Ano de conclusão, podemos então colocar o ano de 2022. Nível de qualificação, vamos escolher aqui o que está relacionado com o nível de ensino secundário. Portanto, aqui no NIF português, vai necessitar de colocar o NIF da instituição onde tirou o curso. E estes são os pontos que precisa ter em atenção. Gostaste do vídeo? De alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que precisa desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.